Na terra da prata e do ouro Vem comigo gata, se arrume, abre o porta-mala Tem Luívio e Prada, se arrume, fique gata Como é que é o bagulho? Valeu, 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 valeu Qual é, Caju? Qual é? Tava louco? Acho que ficou bom, ficou um pouco baixo, mas ficou bom Vê se ficou bom, rapaziada, esse valeu, Caju Valeu, 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 valeu Mais ou menos, pá, né Só baixar a música contigo, mano, a música já tá muito baixa, véi A música tá muito baixa, véi Ela já tá no limite Qual o maior counter de Fiddle, mano? Lessin, Olaf, Kindred Tem mais, tá ligado? Mas vamos pôr, campeão suporte, counter de Fiddle Jana, Alistar, tudo que empurra isso no Fiddle é counter dele, tá ligado? Rapaziada, vou entrar a voice aqui e vou de foco na play, hein, mano Eu tô, tô, vou jogar focado aqui agora Dá-lhe, Dudu, vambora, fi Dá-lhe, dá-lhe, mano, fi Bora ganhar essa porra aqui, velho Bora, fi Vem uma bobo de Conquistador? Oi? Vem uma bobo de Conquistador? Vi Peraí que eu tô sendo zoneado por uma Ashe no Rio, mano Que bagulho bizarro, velho Mano, por que a Vayne não vem, mano? Será que ela não pode? Ahn, talvez ela não podia, né, rapaziada Eu não olhei a wave direito Mas tá tudo bem Peguei cor-lheita Eu tinha E, cara Nossa Ele usou biscoito no último Não, não foi nem quase Mas eu tinha um E, cara Poderia ter saído vivo ali, cara Pode crer, tá safe Eu não tive reflexo pra eu dar flash e ele, velho Nossa, pior que ninguém tem noção de onde tá o AmoMu, né, velho Ele deve tá base Ele tá roubando minha jungle, tá ali atrás de Dudu, atrás de tudo, atrás de tudo Nossa, não ia ser muito hype se você matasse esses dois, velho É, acertou o CC, não tinha, não tinha como Ele roubou minha jungle lá, eu tô roubando a dele aqui Nossa, ele deve ter miado ali, foi muito ruim Onde que esse cara foi, velho Eu tô virando freguês do Name, ó, Mark Puta que pariu, velho Ele é bom, mano O Name, ele só Aparenta não ser bom, mas ele é bom, mano Como assim aparenta não ser bom? Ah, é porque Ele já teve uma fase no competitivo Aí depois ele começou a jogar mal na solo kill Sei lá, mas Sei lá, não sei o que eu quis dizer Acho que é porque Sei lá, não, não, não Só falei, velho Sei lá, falei Sei lá Agora eu buguei Não, ele é bom, ele é bom, ele é bom Ele sempre foi bom Ele sempre foi bom, hein, cê trou? Ah, olha onde tem pink Que azar, cara Que azar, que azar, mano Como é que pode, velho? E ele sabe que esse dive vai rolar, mano Ele sabe muito Mano, cadê o cara, mano? Aí, doidão Tá vendo eu, não? Pronto Vamos mutar aqui agora, ó Ele tá no drag, acho Drag, 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 drag Drag, drag Punch, punch, punch Ó, dá aí ver esse cara Dá aí ver esse cara Matou, matou? Nice, porra God Pena que eu deixei te dar um pro cara Mas Foi muito bom pra mim Porque eu voltei com entidade Tadinho, igual rapaz Tá safe Olha lá, o Panto Eu paro de tancar Porque ele não tinha o E Hum, se o Panto tem o E Aí eu nem morria Acho que eu vou nisso aqui, velho Eu gosto desse aqui Eu gosto Bora, 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 bora Mano, cadê o cara que tá ali atrás? Quem que tá ali atrás? Que que a Vayne ficou lá atrás? Eu entendi, velho Também não entendi, velho O cara tá com medo de jogar LOL, velho Será que aconteceu alguma coisa? Caralho, vem, Vayne Ah, não O cara não ia morrer Tudo flashou, tá bom Caramba Fiquei com medo agora Boa tarde, mas eu vim ver Essa Riven que era pra eles Vem agora com a boneca Ha, boa tarde, Baldox Seja bem-vindo aí, meu parço Aqui tá a vinheta Tá Sei lá, velho Acho que os caras estão falando Que a Vayne tá lagada, velho Foi estranho Não é possível que eu não vou conseguir Fazer esse drag, velho Não, não Sério, isso aqui é pegadinha Não, vou sim Tá, agora eu vou ficar contigo, Dudu É só até pegar esse dragão Ele vai ter que baixar, senão Ele vai morrer aqui Ota ele, ota ele Puta que pariu, Marquinhos Tá morto, velho? Mas tamo aqui Nossa, faltou muito pouco pra ele morrer, mano Eu vou dar B E vou correr aí contigo o mais rápido possível Se passa, você tem que tomar cuidado com a Mumu Eu espero o Panto subir Que eu acho que vocês matam, mano Vou só dar B e vou no topside reto Ah, é o Mumu tá bot Eu tomei o W do cara esse papo Por isso eu fiquei lento Eu não consigo matar ele mesmo Nossa, acho que o Mumu não vai matar ninguém ali Que hype, mano Matei ele agora, rapaz Pô, esse Bard é bom, hein, mano Não é o player de Bard Tu é bom Vou chamar o cara de bom, mano Ele deixou uma curinha Ele falou A gente não ganha o V1 no level 1 Aí vou começar de W Ele deixou uma curinha aqui, cara Isso é hype de Bard Mano, eu acho que eu vou voltar Quando o Bard saiu Eu jogava muito com ele Quando eu caí super Eu acho que eu vou É meu play Você acha que é meu play style, Bard? Não Estilo de jogo Não Não? Ah, achei que você ia falar Eu acho que foi a carinha muito avoada do jogo, cara Sabe pegar cidinho e papo Parando pra pensar Finalmente, um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Cheguei, cheguei, cheguei Ele tá sem ele Tá sem ele Tá bom, tá bom Utei já Utei já Utei já Nossa, esse pixel que eu tenho aqui É muito bom, velho Mano, olha de onde eu fui, Dudu Daqui pra cá, velho Caralho Isso é louco Vou startar alto É, não tinha um hard aqui, velho Também Nice, rapaziada Você tem que ir às vezes no modo treino Treinar pixel, tá ligado Pra você aproveitar 100% Tem até um videozão, fi, no YouTube Já fiz o guia, fi Do Fiddle É, fi, mostrando vários Vídeo de 30 min, velho Mostrando vários pixels, velho Muito Mostrei muito pixel no vídeo Muito, muito, velho Quem assistiu com certeza aprendeu Mas tipo, eu já sei vários pixels de Fiddle Porque eu já jogava com Fiddle antigo Tô indo Mas acho que não dá, né Você acha que dá? Eu tô indo, mano Eu tô indo, Dudu Foda-se Chega aqui, chega aqui, chega aqui Ai, não acredito Se ele não tiver o Qzinho, eu mato eles Não tem, não tem nada Não tem nada Eu mato eles, eu mato eles Vai, 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 deixa o Pantan finalizo Puta, pancada Nossa, dá-lhe, Marky Você vai ter TP? Vou ter Pai e se quiser a gente leva Ah, então acho que eu vou te esperar Ou não Te espera ou não? Acho que volta a base Na real, usa a mid Talvez, pra abrir pro Pantan fazer Pode ser, rapaz Daí eu freeze o top Ai, catapa Você é greedy Olha meu build Bora que eu tô tryhard Eu vou arautar a mid agora É a boa, é a boa Ah, ele não confiou, cara Eu vou pegar solo pra mim, então Ele não confiou Nossa, o Bardo jogou muito Caralho Que time bom, mano O que ele fez? Vêi, tipo assim Tava a Vayne e o Bardo com 1 de vida Aí a Irelia deu um Qzinho Pra avançar Pra pegar stack no minion Aí o Bardo conseguiu dar um stun gigante Sabe quando o stun sai até bugado? Bem na animação do Qzinho da Irelia, tá ligado? Foi bem certinho Aí ela ficou tancando a torre Enquanto ela tava stunada Caralho Tipo, a Irelia tava full vida Os cara com 1 de vida Bala, bala Acho que eu matei aqui Pô, eu vou pegar essa arona Não, eu tô aí Tô aí, tem, tem, tem Ai, sim, mano Eu tô muito forte Que isso? Ih, morreu Uia Tanca Ele não tem ult não, amor Ó, a cabine tá aí descendo aí, tá Tá, eu botei ult ainda Eu tenho ult ainda Eu tenho ult ainda Eu quero ir neles, eu quero ir neles Esse pack pega fog E aí Corre, negada Mas meteu o path É, respeitaram Ó, tá voltando Ah, a Camille perdeu muito tempo, véi Perdeu muito tempo Ela ficou aqui me esperando no pitch Nerdola Ainda vai morrer Pra largar de ser nerdola, véi Vai tomar no... Ô, Marquinha Muito engraçado Chamar aqui você Tipo, os caras famosos de nerdola, véi Ah, deram FF Nice, olha Era o 4, cara Ai, mano Agora entramos na mente deles Aqui agora, véi É isso Ai, rapaziada Azica acabou, hein, mano 2x7 agora Do 2x7 Só o linha Ai, só agrada Ai, que isso Bora, véi Ai, jogão, jogão Pega com tesouro aqui Ice crumble double cheese Ahhhh Pá, pum, back Tua moleque Tua no chefe Então passa o cheque Que os moleque Tá brincando Tá zoando na missão E o bitch Tá batendo Rebatendo o cabeção Bate, bate, cabeça Que os moleque Tá escutando Obrigado.